Agora, o Luiz tem alguns detalhes, preste-me atenção, Nancy, você que me acompanha, porque a notícia diz que mais de 60% das escolas do ensino básico no estado de São Paulo estão com classes superlotadas. O Luiz tem os detalhes dessa informação, eu até transferiria essa matéria do estado de São Paulo, das nossas cidades, são mais de 600 cidades, e perguntava, e pergunto, na verdade, o que estaria acontecendo aqui em Alacuara. Nós temos escolas superlotadas ou não? Então, a gente só vai poder ter um parâmetro se o nosso ouvinte contribuir e colaborar com o nosso programa. Então, você que tem filho em escola pública, está certo? Como é que está a escola do seu filho? Tem aluno demais? Você já percebeu essa situação? A criança reclama? Quantos alunos tem na classe do seu filho? Porque talvez, muitas vezes, as pessoas acabam passando batida e não percebem essa situação, porque tem um número que deve ser, logicamente, obedecido. Quer ver? Só o Luiz tem os detalhes dessa história. É um levantamento feito com base em dados do Ministério da Educação, mostra que mais de 60% das escolas estaduais paulistas de ensino básico possuem ao menos uma sala com mais estudantes, que o recomendado pelo próprio governo de São Paulo. Na semana passada, foram encontrados turmas com mais de 10 alunos acima do recomendado em todas as mostras feitas para essa pesquisa. É o caso, por exemplo, do ensino médio da Escola Maria Luís Andrade Martins Roque, na periferia sul da capital. Ali, por exemplo, Carla, 15 anos, possui outros 51 colegas. E diz ela, é um desastre. Fica aquele abafamento, muito barulho. Algumas vezes, os alunos precisam dividir carteiras. A recomendação do governo é que, do primeiro ao quinto ano do fundamental, as salas tenham até 30 alunos. Do sexto ao nono ano, 35. E no médio, 40. A situação é mais crítica nas séries iniciais, no qual 30% das turmas estão superlotadas. Tá aí, portanto, né? Agora, é por isso que eu digo a você, a situação em São Paulo e outras cidades de São Paulo está preocupante, sem dúvida. Agora, a gente precisa ver aqui em Araraquara como é que está, né? Você tem essa notícia, Fernando, Araraquara? É normal, enfim, nós estamos aí dentro dos parâmetros normais ou todas as escolas estão com excesso em algumas classes? É normal, mais ou menos. O que a gente sabe aqui em Araraquara, existe um cálculo que é feito com relação ao dimensionamento dessas salas. A metragem, o metro quadrado dessas salas, é o que determina a quantidade de alunos que ela suporta. Agora, você tem muitas vezes aí situações onde uma sala é um pouco menor, mas aí essa diferença acaba compensando na outra. Existem salas que estão com 40, 45 alunos, mas muitas vezes você precisa analisar o tamanho dessas salas. Eu tenho consciência aqui que em Araraquara nós temos classes que estão acima do limite de alunos, com certeza. Isso acontece em função até da própria montagem dessa sala. Só para você ter uma ideia, quando inicia-se um ano, nós temos as salas dentro do que seria o normal, mas aí com as transferências, muitas vezes você tem que adaptar, você tem que colocar aí os alunos. E muitas vezes para você fazer uma sala, você precisa ter um determinado número mínimo de alunos. Quando você não atinge esse número mínimo, aqueles alunos que seriam alocados para uma outra sala, precisam ser realocados em salas que já existem. Aí sim acontece a superlotação. A superlotação agora, e o maior problema está não só na superlotação, mas também na dimensão da própria sala de aula. Muitas vezes as carteiras são juntadas, ficam ali com espaço reduzido, um aluno em cima do outro, para você poder atender a todos. Muitas vezes a sala é até grande, sobra espaço, mas você percebe que um professor só não pode tomar conta de 45 alunos. Fica realmente muito difícil. O que a gente percebe aqui, que pela estatística oficial, no ensino médio, 40 alunos são aceitos como normais, dentro da recomendação do governo. Só quem passou por isso sabe que uma aula no ensino médio, 14, 15, 16 anos, para 40 alunos, não é brincadeira não. Então, se isso está entre as recomendações do governo, aquilo que é aceitável, então também essas recomendações precisam ser revistas. Olha, são 8 horas agora, pontualmente 20 minutos. Quer dizer, é tomar conta de uma matilha, né? Imagine você tomar conta aí. Não tem jeito, não, porque fica realmente muito difícil. São 8 e 21.